Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite É, eu sei, meu cabelo tá uma beleza hoje, mas deixa ele aí Gente, muito obrigado a todos os 330 mil inscritos Todo mundo que vem se inscrevendo, todo mundo que já é inscrito, todo mundo que continua aqui comigo Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio Vocês viram que em alguns vídeos anteriores nós perdemos um Agaporn, nós perdemos um patch Porém, adotamos mais um? Será? Eu não sei se eu vou ficar com ele, eu ainda não decidi Embora eu já tenha comprado ração e alguns potinhos de comida Vou fazer um post no Facebook pra ver se alguém vai querer ficar com ele Mas olha só isso Pera aí, não, vou ter que inverter a câmera, não vai dar pra vocês verem, né? Olha aqui meu dedo Tem um furo aqui Tem um furo aqui E o outro dedo Pera aí Oh, alô Aqui, ó Tem Cadê? Cadê? Dá? Não, agora não dá pra ver, né? Mas, ó, aqui, ó Bem no meinho aqui, ó Tem mais outros dois Mais quatro, na verdade É que já não dá Não é mais tão Perceptível, ó Deixa eu ver se assim dá pra ver, ó Tá vendo que tem quatro? Vou tentar circular pra vocês aí depois mais tarde Não sei se vai dar certo Enfim Tomei algumas mordidas Meu dedo tá um pouquinho inchado Olha o banheirinho da Pink aí Não tá nessa porta fechada? Deixa eu ver Se aqui por fora A gente consegue Enxergar Eita A criança Por quê? Aham, ela tá ali, ó Olha lá Olha ali Escutaram? Quer dizer O segundo fui eu Mas ele deu um miadinho E eu miei depois Por cima Vamos ver se ele já tá mais calminho Ele ou ela Não sabemos ainda O Bruno deu uma sugestão de nome Eu até gostei Não, não vá, não vá, não vá Ele é muito medroso Muito medroso Muito medroso Tá em cima da caixa? Tá em cima da caixa Olha lá Eu já deixei aqui um pouquinho de leite Diluído um pouco com a água Tem um pouquinho de papinha ali Comprei esses potinhos anti-formiga Olha que legal Ele tem essa bordinha Que você põe água E a formiga não consegue acessar Ali o potinho Comprei dois desses Comprei um potinho normal pro leite Esse daqui já era um da Pink Que a gente já tinha Ele veio nessa caixa aqui Eu tava voltando da casa da minha avó E... Estava dirigindo Era uma avenida Fui atravessar um lado Pra entrar ao outro E... Olhei pra cima Pra ver se não tava vindo Aliás pra baixo Pra ver se não estava vindo nada Não estava Acelerei Olhei pra cima Pra ver se tava vindo um carro Estava vindo um carro Dei uma leve paradinha Ele passou Eu acelerei Eu escutei um miadinho Olhei pra rua Não vi nada Falei Ai meu Deus do céu Será que eu passei por cima? Voltei pra trás E não Achei nada Olhei 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 De repente De repente Achei essa criancinha Correndo do meio da rua Pra calçada É... Eu pescatei ele ontem à noite Tava um tempão pra chuva Uns... Relâmpago Trovão Sabe? Tava bem forte Tava frio Eu não sabia o que fazer Ele saiu correndo pra... Tipo sentido Pra entrar em uma casa Não conseguiu entrar Ele correu pra uma loja Não conseguiu entrar na loja Então eu percebi Que ele tava simplesmente Querendo fugir de mim E não tentando ir pra casa Aí eu simplesmente Peguei ele Coloquei ele dentro do carro Ele entrou pra dentro Do painel E aí eu Deitei lá embaixo Na frente do banco Ali onde a gente fica com o pé Com a lanterna do celular Mirei pra cima Consegui ver ele Agarrei ele E puxei ele à força Porque senão Ele ia cada vez Entrar mais pro fundo E pensou se o gatinho Ficar preso lá Passando a noite inteira Dentro do carro Ele ia morrer E pra mim Deixar o carro aberto É perigoso E poderia outros gatos Entrar lá E fazer xixi Ou alguma coisa do tipo Ou até ele mesmo Ou ela Acabar estragando Alguma coisa Então eu Peguei ele Ele ficou muito bravo Muito assustado É lógico né A gente super entende E ele me deu Essa primeira Dua mordida Aqui na mão Depois eu corri Até um Uma pizzaria Que tinha ali Perto da rua Onde eu tava E eu pedi Uma caixa de papelão Que por sinal É essa Que ele tá em cima E a hora que a moça Veio com a caixa Ele se assustou Tentou pular no chão Pra que ele não corresse E não se perdesse Entrasse algum bueiro Alguma coisa assim Eu agarrei ele Segurei E aí foi onde ele me deu Mais duas mordidas Aqui nesse dedão Que ficou doendo pra caramba Embora não dê pra vocês Verem direito Olha só Aqui ó Pera aí Ah Aqui ó Tá inchado aqui ó É sinal de dois dentinhos dele Que ele mordeu duas vezes Ó Tá meio inchadinho Tá vendo É uma dorzinha chata Não é nada mais Enfim Aí eu comprei Raçãozinha pra ele Ração pra gato filhote Que é essa aqui Porque a da Pink Já é gato grande A janela tá ficando fechada Né Porque Se não O bichinho faz E ele tá ficando aí Coloquei um lugarzinho Pra ele deitar Ele tá mega sujo Olha só Como ele tá mega sujo Esse pano tava limpinho E Tá bem sujo agora Né criança Olha Eu sou brabo Sou brabo Né Eu coloquei Vídeozinho dele no Instagram Pra quem não me segue Segue lá Arroba Pets na net E É Pra beza Pra beza Bicho Mas é só o medo Né gente Logo ele entende Como comentaram Nos meus Stories Do Instagram Ele só tá com medo Henrique Logo ele começa a comer E logo ele começa A entender que você Não é uma ameaça E é isso aí Vocês estão realmente certinho Gente Minha bateria do celular Tá com 5% Eu vou parar esse vídeo Por aqui Porque senão É Senão nada Olha ele aí Ele tem um meio que Corsi a mês Aqui Ai babina Dá uma desce Essa vez Não Não fica brabo Deixa eu fazer carinho Já é uma evolução Deixa eu fazer carinho Deixa eu fazer carinho Gente Ele nem tava deixando Encostar nele Olha lá Tem que ser bem Devagarzinho Bom gente Eu vou ficando por aqui Senão a bateria do meu celular Vai acabar Eu venho trazendo Novas atualizações Dele pra vocês Com o tempo Espero conseguir dar um banho E saber o sexo Pra gente poder Dar um nome O Bruno sugeriu Selvagem Por ele ser bravo E a gente não sabe o sexo ainda Eu achei o nome até legal Mas Vamos ver Vamos pensar direitinho Então aquele abraço Até o próximo vídeo Fui Deixa aquele like Pra tá ajudando Na divulgação do vídeo E enfim De melhorar o canal Sempre que der aí Comenta aí embaixo Se você tá gostando O que você não tá gostando E é isso aí É nóis gente Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui